Olá, bem-vindo ao quarto episódio do LGPD na Prática, um programa do Sistema Jornal de Comércio em parceria com a Privacy Academy Brasil, onde a gente fala aqui sobre a LGPD, a Lei de Proteção de Dados. Estou aqui eu, Mariana Dantas, novamente aqui ao lado de Marcílio. Oi, Marcílio. Oi, Mari. Tudo bom? Tudo. E nesse episódio vai ser um tema que a gente vai falar de interesse de todos nós, titulares de dados, né? Sobre segurança na internet. Quais os cuidados que a gente deve tomar ao navegar num site, numa rede social. São dicas importantes e que a gente já encontra isso, muitas dessas orientações na internet. E por mais que a gente veja, muita gente não segue. E agora com a LGPD, é mais importante ainda a gente redobrar esse cuidado, né, Marcílio? Sim, sim, sim. E também no segundo bloco tem a quarta dica aí para os empresários que estão nessa jornada aí para se adequar ao LGPD nessa corrida. Então, vamos começar? Vamos lá. Pois é, vamos falar primeiro de redes sociais. Aliás, antes da gente falar de redes sociais, eu queria dizer que mesmo com a LGPD, RGPD na Europa e todas essas seguranças, a gente vê milhares de vazamentos por aí, né? Muitos. Eu me lembro um vazamento que repercutiu muito de um site para pessoas casadas, que vazou. E do Facebook, né? Que vazou. Facebook perdeu 35, acho que eu até coloquei aqui, Marcílio, 35 bilhões em valor de mercado na Bolsa. E um dia, com aquele escândalo que os dados vazados pelo Facebook, de 419 milhões de pessoas, foram usados até pela Cambridge Analytic para a campanha de Trump, para a campanha em pró-Brexit, enfim. Isso repercutiu muito. Então, a gente sabe que o risco está aí. Por mais que as empresas digam que é seguro e tal. Então, cabe a nós, titulares, tomarmos esses cuidados, né? Sim. E em relação às redes sociais, o que é que você orienta, assim, no uso das redes? O que é que a gente deve tomar cuidado ao escolher uma rede social e como nos comportar nessa rede, né? Mari, vê só. Segurança da informação é uma coisa que, desde sempre, ela é complicada, mas não é por nada, não. Porque tem um fator humano. Então, assim, o grande problema é fazer com que as pessoas entendam que tem que estar o tempo todo atentas, que elas precisam seguir sempre aquelas orientações que são passadas. Mas é natural do ser humano, de repente, num primeiro momento, ouve o impacto, vê uma notícia que chamou atenção e daqui a pouco já esquece, já não está levando mais tanto em consideração aquilo. Então, assim, só que quem está do outro lado, eventualmente, querendo seus dados, né? Suas informações de maneira geral, não descansa, não. Essas pessoas não esquecem, não, tá? Então, assim, com relação à rede social. Isso aí, eu acho que dá para dar uma geral, que é a seguinte. Rede social, você só coloca... Em princípio, você só se expõe se você colocar alguma coisa ali. Não sei o que alguém marque, né? Você. Mas, então, assim, eu acho que um primeiro ponto é o seguinte. A gente tentar, dentro do possível, diminuir determinadas exposições necessárias, do tipo, né? Foto de criança, entendeu? Você colocar, por exemplo, ah, eu estou aqui em tal lugar, tal dia, fazendo tal coisa. Eu sei que existe um apelo muito grande. A rede social cresceu muito por conta disso. Aquela coisa que eu acho engraçadíssima, né? Do cara estar comendo e tirar uma foto, assim, meu almoço de hoje, né? Só que o problema todo é o seguinte. E é um mundo feliz, né? É, não. E todo mundo é perfeito, todo mundo é lindo, né? É, exatamente. Mas o ponto que eu levanto é o seguinte. No momento que você dá essas informações, muito embora você não esteja, por exemplo, dizendo seu endereço e tal, mas você consegue dar pistas de onde você está fazendo. Tanto é que existem empresas e pessoas, por exemplo, quem trabalha com investigação, consegue levantar a vida da pessoa por atividade de rede social. A própria Receita Federal, um tempo atrás, né? Assim, e eu acredito que continuou fazendo isso, cruza determinadas informações, né? De lá, de declaração tal, com o teu comportamento, né? Assim, não raro a gente vê em matéria, o cara mostra uma lãs banjando, não sei o quê. A gente fica pensando, por que o cara faz isso? No final do dia, quase todo mundo faz isso, né? Que tem muita utilização de rede social. Então, assim, a principal dica, aí não vai somente, a questão é LGBT, a questão, de modo geral, não se expor demais. Tentar não se expor demais, tá? Com relação à escolha da rede social, são várias, né? Eu acho que uma principal dica, aí a gente já pode fazer já com um link para falar de segurança da informação, que eu sei que é muito complicado, é evitar usar o mesmo e-mail para todas. Ou, desculpa, não o mesmo e-mail, a mesma senha, tá? Porque é uma tendência natural da gente, né? Pegue aquela mesma senha e replica em todas as outras redes sociais. Então, se possível, né? Aí vai uma dica, você pode criar, por exemplo, um e-mail, né? Só para a rede social, tá? E daí você tem um e-mail específico para o, vamos lá, Facebook, para o Instagram, porque você vai estar utilizando aquele e-mail só para aquilo dali, tá? E você, obviamente, usar senhas diferentes. Não adianta, você pode botar 10 e-mails diferentes para 10 redes sociais com a mesma senha, você não está fazendo muita coisa. E sobre a responsabilidade também das empresas, das redes, em relação aos nossos dados, vamos expor, sobre vazamentos, a gente tem como... Ou a gente já está autorizando as nossas informações quando a gente coloca lá. E aí, se você disse a escolha da rede também depende muito do seu propósito, porque as redes sociais têm seu lado positivo também. Você reencontrar amigos que você não via há anos. Ou o LinkedIn, aí que vem crescendo cada vez mais, onde você... E ali você coloca dados muito importantes, porque você bota seu currículo, o que é que você está fazendo e tal. E essas informações ficam, por exemplo, na mão do LinkedIn, né? Vamos supor. Eu sei que é uma multinacional, mas os dados a gente está fornecendo aqui no Brasil. Muda alguma coisa com a LGPD, da gente cobrar? A gente pode, por exemplo, chegar no LinkedIn e dizer, eu quero saber o que vocês têm meu aí. Mesmo que tenha sido eu que tenha colocado lá. Nesse ponto, a Aline não distingue o fato da empresa ser de fora, porque ela diz o quê? Se você está prestando serviços, oferecendo bem serviços aqui no Brasil, o que conta é o fato que está sendo oferecido aqui. Com relação à questão dos dados, é aquela coisa assim, o LinkedIn ou qualquer outra rede que seja, ela está com um monte de dados, mas não são dela. Aquela história, titular sou eu. Então, eu tenho aqueles mesmos direitos que a gente já falou em outro episódio, de correção, ter acesso principalmente, são garantidos perante elas também. Então, você pode sim pedir, tanto é que eu acredito que... Eu acho que o LinkedIn também já tem, o Google tem, o Facebook tem já facilitado de alguma forma isso aí. Com relação à questão da utilização em si, veja só, vamos separar as coisas. A segurança, ele tem que garantir de todo jeito. Não importa o que eu coloquei nos meus termos e condições. Por quê? Se ele está se colocando em uma posição, nesse caso, vai de controlador, ele está com meus dados, ele tem a obrigação de cuidar bem deles, já que eu estou passando uma coisa que não pertence a eles, é pertence a mim. Agora, olhando pelo lado dos termos e condições, como eu falei agora há pouco, aí a gente começa a ter alguns problemas, porque a gente vê que tem uns termos e condições extremamente draconianos, para dizer o mínimo, com relação à utilização desses dados. Então, assim, eu sei que é muito difícil, é uma coisa que não é uma questão de cultura nem do Brasil, é uma coisa do ser humano mesmo, ler todos aqueles termos e condições. Mas não tem outra forma de dizer que não tenha que ler aquilo, para a gente pelo menos ter minimamente ideia do que está sendo feito com os dados. Uma coisa legal que chega com o LGPD é a necessidade de dar mais transparência, obrigação por parte dos controladores, dos agentes de tratamento, das empresas que estão pegando dados. A gente vai falar isso no próximo episódio, sobre as obrigações das empresas, o que muda, uma delas é a transparência. É a questão da transparência. Então, assim, ele tem que informar para você, na política de privacidade lá dele, e aí você falou também da questão da responsabilização. Um dos grandes problemas que a gente vinha vendo até agora, era a gente ver todo dia praticamente um vazamento, um vazamento, um vazamento, e nada acontecia. A gente no Brasil aqui já teve vários casos, inclusive de entes públicos. E nada sendo resolvido, ninguém sendo penalizado. A LGPD chega nesse contexto também de garantir essa questão da responsabilização, que é outra grande obrigação também por parte dos controladores. A pena, geralmente, é na bolsa. O que perde mais para o titular, vazava e acabou. Sim, sim. E podem ser danos irreparáveis, porque a gente está falando o quê? A gente está falando, de novo, dados pessoais estão revelando uma extensão da nossa personalidade. São tratados como direito à personalidade. Então, assim, é um direito humano, pessoal. Então, assim, na hora que expõe dados meus, não está somente colocando o meu nome, não, está colocando coisas que podem vir, eventualmente, a serem usadas contra mim, contra a minha liberdade de expressão, contra a minha, não só minha intimidade, mas contra a minha própria dignidade. Então, assim, é de suma importância que essas empresas, elas, primeiro, elas tenham transparência, esses termos sejam, de fato, obedecidos, e que a gente esteja atento a eles. No caso, eu, como brasileira, posso exigir, por exemplo, ao Facebook pela LGPD. Já que ela está atuando aqui no Brasil, então, juridicamente, ela está captando esse meu dado aqui no país. Então, juridicamente, ela vai responder pela lei. Legalmente, ela é obrigada. Exatamente. Se ela quiser continuar, né? Eu acho pouco provável que ela queira abrir mão disso. Principalmente no Brasil, que eu acho que é um dos maiores usuários, né? Do Facebook. Do Facebook. É aqui. E em relação ao site, Marcílio? Às vezes a gente se inscreve para receber promoções de lojas, por exemplo. Aí efetuar, fazer compras, inclusive. E eu acho que isso com a pandemia, muita gente que tinha receio de comprar na internet, acho que diminuiu muito o receio. Sim, sim, de fato. E a preocupação com a segurança, porque foi uma necessidade, né? E isso mudou o comportamento também. Você vê, hoje, vendas online de empresas que passaram a investir nisso e hoje estão muito mais faturando por conta da pandemia. Quais são os cuidados que a gente deve tomar em relação a isso também? Porque, por exemplo, até nossos dados, primeira vez que a gente faz um cadastro, por exemplo, numa loja de sapatos, nossos dados já estão lá. Quando você vai fazer a segunda compra, já aparece até o final do seu cartão de crédito, né? Para você só complementar esse cartão mesmo, né? Então, quais são esses cuidados? Vê só, Mari. Eu acho que essa questão do comportamento de consumidor com relação à utilização de vendas online, ele já vinha mudando, né? Já bastante ao longo do tempo, né? As pessoas foram cada vez mais aderindo à comodidade de poder estar em casa, não ter que se deslocar, não ter que pegar trança, essas coisas todas. Com o advento da pandemia, mudou, virou o mundo cabeça para baixo, né? Literalmente. Todo mundo que já trabalhava de casa, ou melhor, passou a trabalhar de casa, começou a usar mais internet de todo jeito, né? Quem já fazia compra online, enquanto estão fazendo, e quem não fazia, começou a fazer, e aí, do outro lado, você também tem o outro lado da moeda. Empresas que nunca ofereceram, ou que ofereceram muito pouco, tinham uma estrutura muito incipiente, de uma hora para outra, vira o seguinte, ou eu faço isso, ou eu vou morrer. Assim foi o caixão de sobrevivência. Esse era o cenário perfeito para você ter muitos problemas. Porque, de um lado, as empresas, sem estarem preparadas, boa parte delas, e, do outro lado, novos consumidores que não tinham esse costume. E aí vem o seguinte, eu acho que as dicas são aquelas de sempre, mas, de novo, como eu já falei, tem um elemento humano que a gente fala, 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 fala. Mas eu também, eu ouço, 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 e também nem sempre entra tudo e fica, não, tá? Também, você falou do e-mail. Você bota mesmo assim em todas as redes sociais. Eu confesso, eu confesso. Eu faço isso. Olha, infelizmente, essa coisa é a coisa mais comum do mundo. Mas tem uma dicasinha boa para isso aí. Tem muita cena na minha cabeça. Na redes sociais é a mesma. Vou dar uma dicasinha legal. Tudo bem que, assim, tem que usar criatividade. Mas, mais para frente, eu falo isso aí. Ah, meu marido faz uma conta. Sempre a mesma conta. Ele faz. Ele escolhe uma conta diferente. A lógica é a mesma. Só muda o número. Me lembra de dar uma dicasinha com relação a essa daí. De cenas e e-mails. Tá, tá bom, vou lembrar. Para dar uma ajudazinha. Então, assim, quando essa questão do momento que a gente acabou entrando, e com um aumento absurdo de vendas pela internet, as dicas são as de sempre. Então, vamos lá. Você vai acessar um site? Ok. Verifica o bendito do cadeadozinho, que sempre se fala ali, né? O HTTPS. É o mínimo. Você está garantindo, pelo menos, minimamente, que aquela conexão dali é segura. Procurar sempre ver se tem certificado de autenticação. Então, por exemplo, de algumas empresas que trabalham especificamente com isso. No site, normalmente, ele fala isso. Pegar sites de empresas conhecidas. Evitar essa coisa de, ah, uma empresa que apareceu do nada e daqui a pouco está oferecendo uma coisa que custa 100, ela está oferecendo por 40. Desconfie. Entendeu? Do outro lado, a malandragem, a ideia de querer enganar o outro, sempre existiu e sempre vai existir. A diferença agora são os meios utilizados. Os golpes, os golpistas sempre estiveram aí, sempre vão estar. A diferença é que eles estão usando agora o meio digital e que é muito mais fácil, muito mais cômodo para eles. E não se iludir com relação a, por exemplo, ah, eu entrei no site, mas o site é esse aqui mesmo. Está com toda a cara. O nome é, inclusive, parecido. Vai uma dica aí de ouro, que é a seguinte. Você quer entrar no site? Ok. Procure você mesmo digitar o nome do site. Evitar entrar em determinados links. Por quê? Veja só. Na hora que ele vai fazer lá, vamos botar aqui, JC. Então, ele faz assim, ele bota www.jc.com.br. Vamos supor, ele pode botar assim, www.j.c.com.br. Ele muda alguma coisa aqui para você que está olhando, ele faz muito isso com o site banco. Aparentemente, ah, esse aqui mesmo. E aí você clica e aí já foi. Então, assim, procurar sempre que possível, você mesmo digitar o link. Cada dia mais a gente está usando smartphone. Mas para quem está usando, por exemplo, notepad, notebook, quando você passa com o mouse em cima do link, se você olhar no canto inferior esquerdo do navegador, ele vai aparecer o link. Então, às vezes, você tem um negócio aqui, vê esse aqui, a oferta tal do, vai, loja XPTO. Aí você vai passando o mouse em cima daquele link, você vai ver aqui embaixo, não tem absolutamente nada a ver. É um nome super esquisito. Então, assim, desconfie. No caso de celular, o que você pode fazer é o seguinte, você clica, ao invés de você clicar para ele ir, você pode clicar e segurar. E aí, na hora que você clica e segura, ele vai aparecer aqui, dando a opção se você quer copiar, se você quer, ele vai aparecer o link. Então, assim, muito cuidado com esses links que chegam do nada. E o principal, pessoal, vamos lá. Se um produto custa 100 e alguém está vendendo por 40, por 30, também da natureza humana, sempre que ele ganha vantagem, 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 cuidado com essas vantagens. E vamos pensar o seguinte, se uma coisa é vendida por 100 e está sendo vendida por 40, alguma coisa tem de estranho. Então, assim, desconfie de qualquer desconto com mais de 30%, alguma coisa assim. Mais de 40% é a coisa para você ficar meio assim, para ficar esperto. Marcílio, e uma coisa que eu venho percebendo, e eu não sei se é uma coincidência, mas é de uns dois meses para cá, mais e meio, que a LGPD entrou em vigor dia 18 de setembro, é isso, eu acho. É os sites hoje perguntando se a gente aceita CUCs. Esse site trabalha com CUCs. A gente pode usar isso e você tem que autorizar. Isso mudou com a lei, é uma impressão minha... Não, não é impressão, não. Não é impressão, não. Vamos lá. Sem querer entrar em muita talidade técnica com relação a CUCs, pense o seguinte, quando você entra, por exemplo, em um site, você prensa um cadastro e, ou sei lá, você faz um... Você coloca algum item no carrinho, por exemplo. Aí você sai daquele site. Quando você volta, o carrinho está lá aparecendo, né? Assim, aparecem lá os produtos que você colocou, né? Pronto. Tem um negocinho nessa área de tecnologia, chamado CUC, tá? Que ele guarda essas informações, tá? Para facilitar a sua vida, certo? Esses mesmos CUCs também podem ser utilizados e repassados para empresas terceiras, certo? Então, aí a gente volta para aquela questão da transparência. Então, vamos lá. Não é à toa que as empresas agora estão colocando essa questão dos CUCs. Porque, de um lado, ela tem que colocar a política de privacidade do site. E se, por acaso, eu utilizar CUC, praticamente todos os sites utilizam, tá? Até porque tem CUCs que são considerados necessários. Eu não quero entrar muito em técniquês, mas, enfim. Você tem que dar transparência também de quais são esses CUCs e para quem você está repassando essas informações, tá? Então, assim, não é uma coincidência, é uma obrigação legal, tá? A obrigação não vai somente em dizer que você tem CUCs. Você tem que abrir a opção para a pessoa ver quais são os CUCs que estão sendo habilitados ali. E, por definição, tá? Por definição, você só colocar o que for absolutamente necessário. Você não é obrigado a aceitar os CUCs de terceiros. Eu não sei se eu comentei aqui mais uma vez. Eu acho que eu comentei, num outro episódio, que uma vez eu acessei um site de CUCs de terceiros lá tinham para mais de 950, né? Se eu, se por acaso, do jeito que estava lá, se eu desse o ok, não entrasse para ver a política, ele dizia o seguinte, ele deixava lá todos eles marcadinhos, na hora que eu dou o ok, ele automaticamente já aceita isso. Não, isso está errado, eu não posso, meu consentimento tem que ser livre. Então, eu tenho que dizer o que eu quero ou não. Então, por definição, ele tem que colocar o quê? Nada ou o mínimo necessário, ok? Mas você sempre autorizar a CUCs, tem algum risco ou não? Se você confia no site, não tem problema nisso? Veja só, o risco principal... Uma pergunta, pode ir para você, assim? Você autoriza a CUCs, por exemplo? Autorizo, autorizo. O ponto todo é o seguinte, Mari. A gente não pode simplesmente autorizar sem saber para quem está repassando. É uma coisa que pensar, sei lá, qualquer coisa tua, eu pego o teu celular emprestado, tu me empresta aqui do celular, né? E eu não te dizer para quem que eu vou emprestar, repassar ele, ou se eu vou fazer uma ligação DDI, alguma coisa assim. Então, assim, essa questão da transparência, a lei garante de um lado. Isso gera, de novo, mais uma obrigação para o lado da empresa. Mas, se eu não fizer a minha parte, se eu não parar para ver com quem estão sendo... Primeiro, se está deixando lá, sem estar marcado, me dando a opção de marcar, e mesmo assim, ele mostrando para quem que eu vou repassar, toda essa transparência acaba morrendo em mim. A lei faz a parte dela, ela gera obrigações para as empresas, mas, ao mesmo lado, também, para eu até poder garantir o meu direito, eu tenho que estar atento. Então, assim, eu diria que sim, não tem problema em você aceitar. Desde que você, primeiro, o site tenha, porque ele tem a obrigação de ter isso, você verifique e você aprove ou não. Marcílio, para a gente encerrar, vamos falar da NPD, que eu me lembrei, como é que está o andamento, e eu queria saber se nós, como titulares, caso vazamento de dado, de um site, dos nossos dados, a gente pode recorrer à NPD, como a gente recorre em relação, à ANS, em relação aos planos de saúde. Se, em vez de ir no PROCON, a gente pode recorrer à NPD? Sim, sim, sim. O PROCON também é uma alternativa, porque está previsto em lei. Mas o que a gente espera é com a NPD, que, por sinal, já está andando, já tivemos algumas nomeações, inclusive, de uma pernambucana, na Iran Farias. Ah, que bom. Que bom que está andando. Mas o que se espera é que, dentro, em breve, ela é estruturada, ela disponibilize um site, onde você possa, através desse site, você fazer as suas reclamações, como você tem em qualquer outra agência. A agência, no caso, a gente é autoridade. A tendência é normalmente chamada de agência, mas é autoridade. Isso é um processo que eu acredito que ainda vai demorar um tempo, infelizmente, por conta de toda... sai a NPD ou só para 2020? Está tudo para 2021, depois dessa pandemia, né? O mundo pulou de 2019 para 2021. Está contando ano ímpar agora. Veja só. Eu, Marcílio Brás da Silva Júnior, acho que esse ano, eu acho pouco provável que a gente consiga, pelo menos a parte estrutural mesmo da coisa, de site, essa coisa toda, está tudo pronto até o final do ano. Não é por nada. Eu sei que as pessoas que estão envolvidas, e conheço algumas delas, estão extremamente engajadas, com relação a isso, mas a gente está em um ano eleitoral. A gente teve esse ano totalmente atípico na vida de todo mundo, literalmente do mundo todo. Então, eu acho pouco provável. Torço para que eu esteja errado, e que daqui a pouco a gente veja, então, por exemplo, o dia que agora o episódio estiver aí do ao ar, que a gente consiga acessar tal. E é importantíssimo, infelizmente, a gente já devia ter sido há mais tempo, ela estruturada, porque para o fortalecimento da lei, e para ajudar os próprios empresários, porque, assim, as pessoas estão precisando dessas orientações. Eu entendo, conheço várias pessoas que trabalham com isso, e que entendem também, mas o senso geral, ninguém sabe o que tem que ser feito. Não, eu sei. Algumas pessoas também sabem. O problema é que a gente tem que disseminar essa informação. Eu estou aqui no podcast, eu dou entrevista, eu faço um monte de ação pro bono, enfim, justamente para difundir, mas a autoridade, além da questão da regulatória, ela tem muito, muito esse papel de conscientização, e de prover informações para auxiliar tanto consumidores, desculpa, não consumidores, mas titulares de dados, quanto as próprias empresas e órgãos públicos. Não vai ser uma coisa para punir, para ajudar também, né? É, assim, tem... Veja só, a punição, ela acaba não deixando de existir, né? Mas, assim, eu acho que a minha grande esperança é que a autoridade, ela venha principalmente com a ideia de orientar as pessoas, tá? Orientar os titulares, porque só assim a gente vai garantir o fortalecimento da lei. Pois é, Marcílio, vamos torcer para a NPD sair do papel o mais rápido possível, né? Bom para nós, titulares de dados, bom para as empresas também, enfim. E vamos dar início ao segundo bloco do programa com o quadro E Agora? E Agora? Marcílio, terceira dica para os empresários, né? No quadro passado, no episódio passado, você falou da importância de montar um comitê dentro da empresa, com pessoas de departamentos estratégicos para participar desse processo de adaptação da LGPD, a importância também de um DPO para as empresas que podem contratar um profissional para ajudar nesse processo. E aí, feito isso, e agora? Mari, assim, se a gente for agora pegar daquele último episódio onde a gente parou, como você já levantou, a questão de você ter comprometimento da outra direção, porque você precisa mostrar o exemplo de cima e dar força para as pessoas que vão estar trabalhando, elas se sentirem fortalecidas para poder fazer todas as mudanças e os levantamentos que são necessários. Você ter a escolha do DPO, você ter, como você já falou, o comitê de implementação. Mas foi muito oportuno a gente começar falando hoje sobre segurança e informação porque essa parte é o grande calcanhar de Aquiles, porque a gente fala do elemento humano. Então, quem trabalha com segurança e informação já sabe disso, quem trabalha com RH de modo geral sabe disso, que não adianta você dizer uma coisa e deixar por aquilo. Está aqui, tem que fazer isso. Não, você tem que ficar reiterando. Mas isso daí vai fazer parte futuramente de um programa de conscientização, que ele não acaba nunca. Mas nesse primeiro momento de implementação, uma coisa que é indispensável, ao meu ver, é o seguinte, é você ter um curso direcionado a todos os colaboradores. Precisa ser uma coisa extremamente extensa. se você tivesse lá uma hora, uma hora e meia, onde você divida metade disso daí direcionado para boas práticas de segurança e informação e a outra metade falando sobre aspectos gerais da lei. Por quê? A gente vai ter uma série de atividades que vão envolver os funcionários. No levantamento de dados a gente vai ver isso mais para frente e quanto mais cedo eles souberem e quanto mais eles entenderem do que se trata aquele trabalho, porque está sendo feito um investimento por parte da empresa, de tempo, de dinheiro. Então, assim, para a gente ter o melhor aproveitamento possível disso aí, quanto mais as pessoas que estão lá na ponta, que vão ser envolvidas souberem melhor. E, por outro lado, elas também são titulares de dados. Então, elas também têm que entender a importância da segurança e informação e seus direitos. E por que nessa ordem? Porque você mostra as questões de segurança e informação. E, na sequência, você faz o link com, olha, está vendo isso aqui que a gente acabou de ver? Essa questão aqui de senha, tudo alinhado com as políticas. A gente vai falar depois sobre isso em outro episódio. Tudo isso que a gente está vendo aqui, é que, olha, se a gente não fizer isso aqui, olha as implicações disso aqui que podem dar na lei. Porque agora tem uma lei nova, ela tem direitos assim, assim, assim. Agora, para o lado da gente, para a nossa empresa, se a gente não tiver cuidado com aquelas questões de segurança e informação que a gente acabou de ver na primeira parte do curso, isso aqui vai ter implicação para a empresa. Então, eu acho isso fundamental. Algumas pessoas preferem deixar isso para metade da implementação, para o final. Eu não vejo muito sentido nisso. Eu acho que, quanto mais cedo, melhor. Eu sou da seguinte opinião. Se você me diz para fazer uma coisa, me diga o porquê. Então, assim, se você explica para as pessoas o porquê que vai ser, e a gente vai ver depois isso mais para frente, isso vai mexer com todas as áreas da empresa a partir do levantamento, quanto mais as pessoas souberem do que se trata, vai ficar mais fácil até ver a receptividade delas para dar andamento àquele trabalho. E até se a pessoa estiver fazendo, até por ignorância, no sentido de não saber da lei algo errado, ela vai continuar fazendo. Mesmo você tentando se adequar. E a empresa já é exposta. Com certeza. Quanto mais cedo, melhor. E quem daria essa capacitação? Seria o DPO? Ou que você... Não, veja só. Normalmente, o que a gente está tendo? A gente vê ou a equipe interna de implementação ou a contratação de uma consultora externa. Cabe, no caso, decidir quem é que vai fazer isso. Normalmente, é quem está conduzindo a implementação. quando a gente acaba esse ciclo de implementação de implementação, saindo do zero, que é um projeto, quando a gente passa a ser um programa, ou seja, uma coisa recorrente, aí você tem fundamentalmente o papel do RH, porque ele tem muito esse expertise, a gente vai precisar muito do RH. O RH está muito acostumado com esse tipo de coisa, trabalho de conscientização, com a orientação do DPO. E é uma coisa que, assim, uma coisa que a gente tem que ter em mente, pessoal. A lei está aí, segurança da informação está aí, mas se a gente não ficar lembrando o tempo todo, se a gente não ficar o tempo todo lá, fustigando, fustigando, as coisas acabam não acontecendo. E, assim, mesmo a gente conscientizando, ainda acontece. Se a gente não conscientizar, vai ser bem pior. Marcílio, das três dicas, dos três passo a passo, eu acho que hoje é o mais light, assim, de se resolver. Olha, veja só, ele é o mais light para você resolver, porque você dar o curso não é problema. O complicado é você ver o resultado, né? Vamos ver se aquela coisa dali foi efetiva, se as pessoas efetivamente estão fazendo. E aí, uma coisa que é importante também, Mari, é o seguinte, você precisa registrar isso, tá? Não adianta simplesmente você dar um curso para as pessoas, ah, todo mundo participou. Não. Uma das coisas da lei é a questão da prestação de contas, ou seja, futuramente, a autoridade, ela pode eventualmente vir a te auditar, te investigar, enfim, vai depender da situação. Você tem que mostrar que você treinou seus funcionários. Isso não é uma opção, pessoal, tá? Eu acho importante deixar isso claro. Quando a gente pensa em segurança de informação, a gente fala em alguns padrões. Então, por exemplo, aquele padrão ISO, que a gente fala lá, o ISO 9001, tem a ISO 27001. Nela, fala explicitamente que, lá no anexo A, item 7, que você tem que observar a segurança de informação em todo o ciclo de vida do funcionário. Desde o momento que ele entra na empresa até o momento que ele sai. Nesse ciclo de vida daí, ele prevê que você tem pelo menos anualmente, pelo menos uma vez por ano, você faça um treinamento. Por quê? Você tem que fazer com que as pessoas lembrem, você tem que garantir as pessoas que estão entrando novas, elas já têm que ter aquele conteúdo assim que elas entram. Então, assim, e aí você vai dizer assim, mas na lei não está dizendo que é obrigado. Está sim. Porque quando você chega lá no artigo que ele fala de medidas técnicas e organizacionais, que você tem que seguir padrão, boas práticas, boas práticas vai sempre remeter a algum padrão. E normalmente o padrão é utilizado aí 27001, 27701. Então, se nela está dizendo que você tem que fazer, então a lei por tabela também está dizendo que você tem que fazer. Então, essa questão do treinamento e do registro para eventualmente quando você vier sem auditado, você poder mostrar assim, olha, todos meus funcionários aqui foram treinados. Não é uma opção, tá pessoal? Ela é importante, ela vai ajudar tudo aquilo que eu falei. Então, assim, nesse sentido ela é light, mas ao mesmo tempo ela é hard porque ela é uma obrigação legal também, ela não deixa ser uma obrigação legal. Então, a coisa aqui é uma obrigação da empresa. A dica é fazer logo. Exato. Eu acho que o mais interessante é o quanto mais, o quão mais cedo você fizer no processo de implementação, melhor. Ok, Marcílio. Estamos chegando ao fim do nosso quarto episódio, mas antes de encerrar, quero saber a dica da senha. Fiquei curioso, você pediu para lembrar. Estava esquecido não, mas vamos lá. Pessoal, uma dica, certo? Você criar uma senha, certo? Padrão. Mas você vai fazer padrão, calma. Faz assim, fica mais fácil para lembrar. Crie um radical. Então, vamos supor assim, mari, arroba, dois, ponto de exclamação. Certo? Uma coisa assim que você lembre. E aí, vamos supor, você vai usar no Facebook. Aí, o que você faz? Você bota assim, F de Facebook, aquele radical com um B no final. Aí, você vai fazer agora do Instagram. Eu espero que os hackers com quem tem mal intencionados não estejam ouvindo o nosso podcast ou assistindo pelo YouTube. Essa dica já... Mas assim, mas ela facilita, porque você fizer uma senha bem complexa, tá? E você quiser, pelo menos, ajudar essa coisa do centro ter que ficar lembrando de várias senhas e tal, você pode utilizar isso aí, porque se você pegou uma senha bem complexa no meio, você precisa lembrar de uma e depois vai depender da rede social, né? E você pode também fazer invertido, botar o B, depois o F. Enfim, agora tem uma última dica. Aí, é uma coisa que também está disponível nas lojas de aplicativos, que são os cofres. Ou seja, você baixa um programinha, tá? No seu celular, no seu computador, onde você só tem... Você tem uma senha master, uma senha principal, que aí você pode botar o mais complicado possível, tá? E aí, o programinha, ele mesmo, ele tanto serve para você guardar a senha que vocês vêm a criar, como ele também gera senhas automaticamente. Então, ele já... Você já pode deixar programado. Então, todas as suas senhas podem ficar guardadas ali, tá? E aí, você só precisa lembrar de uma senha, que é a senha do cofre, ou deixar que ele mesmo gere, tá? Mas a dica de ouro é evitar coisas óbvias, evitar data de nascimento, evitar nome, apelido. Ah, mas o meu apelido ninguém conhece. Conhece, sim. Entendeu? Se a pessoa quiser ir atrás, ela vai levantar essa informação. E essa questão do cofre é importante. Tem um conhecido meu que estava em cache automático, o Gmail dele no celular, e o Gmail dele no computador. E aí, deu uma bronca no computador. Coincidentemente, na mesma semana, deu uma bronca no celular. E ele perdeu a senha e ele perdeu o e-mail. Porque o cache também faz isso. Você quer salvar essa senha, salvar automático, aí você... Ok, eu quero. E depois de muito tempo, você acaba esquecendo qual era a senha. Então, talvez seja até bom esse cofre também. Não, o cache é muito útil, né? Em loja de aplicativo tem, eu não vou falar nomes específicos, mas você pode procurar lá o que você acha. Tá bom, Marcílio. Obrigada pela dica aí. Vou ver se eu mudo as minhas, que estão todas iguais. E a gente está chegando ao fim do quarto episódio. Obrigada você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que o LGPD na Prática está disponível no site da Rádio Jornal, no www.radiojornal.com.br, no app da rádio, nas principais lojas de podcast e também no YouTube. nos canais da TVJC e da Rádio Jornal. E, Marcílio, até a próxima. Até a próxima.